Fala aí, tudo tranquilo? 5 pontos que você não pode esquecer no seu planejamento para 2019. Se você quer ganhar muito dinheiro ano que vem, se você quer ter sucesso no ano 2019, clica aqui no gostei agora, clica aqui no gostei e vem comigo. Final do ano tá chegando, 2019 já tá aí batendo na porta e é hora de você parar um pouquinho e começar a pensar, a planejar o seu ano de 2019. Na vida a gente precisa de um plano, a gente precisa de um planejamento para conseguir sair do lugar, para conseguir chegar em algum lugar. Senão você vive sem o rumo, vai fazendo as coisas à toa e no final não realiza nada. O ano termina e você fica com aquela sensação de mais um ano que passou, nada mudou, nada aconteceu, mas eu prometo que no ano que vem vou melhorar, eu prometo, eu prometo, só que promessa, sem planejamento você não consegue executar e se você não executa, não realiza. Então se liga em 5 pontos importantíssimos, cruciais, fundamentais para você ter sucesso, para você ganhar dinheiro no ano 2019. Papel e caneta na mão, comece a anotar. Primeiro ponto fundamental, tenha metas claras. Defina seus objetivos, suas metas de curto, médio e longo prazo. Para 2019, defina onde você quer chegar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, todo primeiro passo não te leva a lugar nenhum. Você precisa definir um objetivo. Ah, ano que vem eu quero ganhar mais dinheiro, ano que vem eu quero trocar de carro, ano que vem eu quero fazer uma viagem. Escreva num papel o que você quer e defina passos, metas, para que você consiga chegar no seu objetivo. Por exemplo, você quer fazer que nem eu e quer viajar para os Estados Unidos ano que vem. Você precisa de 10 mil reais, digamos. Então você tem que guardar ao longo do ano pelo menos mil reais por mês, para que antes do final do ano você tenha a grana para viajar. Então você precisa se organizar e aí você vai começar a controlar os seus gastos, a sua despesa, para que todo mês você consiga economizar os mil reais. E assim no final do ano você realize a sua meta, o seu sonho, o seu objetivo de viajar. Digamos que você queira trocar de carro, a mesma coisa. Digamos que você quer ganhar mais dinheiro. Não, ano que vem eu quero ganhar cinco mil reais por mês trabalhando por aplicativo em 20 dias. Trabalhando só 20 dias. Pega cinco mil, divide por 20 dias, você tem a sua meta diária e comece a trabalhar todos os dias buscando aquela meta. Então tendo metas claras, tendo um objetivo, você sabe se está conseguindo ou não ir para o seu objetivo, ir para a sua meta, atingir os seus sonhos. Se você não define nada, você está ali vivendo de qualquer jeito, trabalhando de qualquer jeito, e como eu falei, o ano acaba e você não realizou coisa nenhuma. Segundo ponto, tenha autocontrole. Se para você realizar o seu sonho, você precisa, digamos, acordar cinco horas da manhã todos os dias, porque é o melhor horário para ganhar dinheiro na manhã, tenha força de vontade, resista àquela tentação de Ah, hoje eu vou ficar na cama, vou dormir só mais um pouquinho, amanhã eu começo. Não, comece hoje, comece agora. Busque os seus sonhos, resista à tentação da preguiça, resista à tentação da procrastinação, principalmente. Aquele negócio, ah, eu vou ficar assistindo mais um filminho, vou ver mais uma série, vou dormir mais um pouquinho e depois eu faço o que eu tenho que fazer. Não, realize agora. Tenha autocontrole para que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer para chegar nos seus objetivos. Terceiro ponto, assuma riscos, assuma riscos, saia da sua zona de conforto. Muita gente quer mudar de vida, mas não faz nada, não sai da mesmice, fica lá na mesma, parado, no mesmo lugar, do mesmo jeito, esperando que caia do céu ou que alguma coisa diferente aconteça. Já diz o ditado, gente, é loucura fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente. Para o ano que vem você quer viajar, quer comprar um carro, quer ganhar mais dinheiro, faça alguma coisa diferente, saia do lugar, assuma alguns riscos, se mexa. Se você observar todo mundo na vida que tem alguma coisa, que prospera, vai para frente, em algum momento assumiu algum risco. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, o cara larga o emprego e monta um negócio, está assumindo um risco. E por aí vai, você precisa sair da zona de conforto, se você quer conquistar alguma coisa, mudança envolve alguns riscos, assuma riscos, mude a sua vida em 2019. Quarto ponto, quarto ponto bem importante, anota aí ó, faça o que você ama, faça algo que você goste. A pior coisa que tem, a coisa mais triste na vida é você fazer uma coisa que você não gosta, que você não curte, que você é obrigado. Todo dia você vai agoniado para aquele trabalho, para aquela atividade, já olhando no relógio para ver que horas acaba, que horas que você se livra daquilo, daquela tralha, daquele negócio, que horas que você consegue deixar para trás. Você precisa procurar alguma coisa que você goste. E não precisa ser algo integral, pode ser algo parcial, pode ser algo nas horas vagas, pode ser algo no final de semana, mas procure alguma coisa que te faça feliz e que te motive. Pois se você faz alguma coisa que você gosta, o resultado vem de forma muito mais fácil e muito mais prazerosa. E o quinto, quinto e último ponto, invista em você mesmo, invista em autodesenvolvimento. Eu vejo muita gente reclamando que a vida não muda, que as portas não se abrem, as oportunidades não aparecem, mas a pessoa também não procura melhorar, evoluir, estudar. Todo mundo tem oportunidade, então leia mais, leia livros, leia revista, leia internet, assista esse canal no YouTube que é muito bom, se inscreva nele, aliás, para você não perder nenhum vídeo aí em 2019. Mas vá fazer algum curso, faça alguma coisa, invista em você mesmo, invista em autodesenvolvimento. Se você melhorar, se você evoluir, você vai ver que as portas vão abrir, as oportunidades vão aparecer e você vai conseguir ter muito mais sucesso. E eu acredito que você pode, basta você querer, então acredite em você mesmo. Todo mundo aí é capaz, todo mundo aí consegue, basta apenas tirar a bunda da cadeira e correr atrás do que quer, correr atrás dos seus sonhos. Então é isso, se você tiver metas claras, autocontrole para se segurar e correr atrás delas, se você assumir riscos, procurar algo que ama e se desenvolver para ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, eu tenho certeza que você vai ganhar mais dinheiro e você vai ter mais sucesso, mais felicidade no ano de 2019. Espero que tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou, se tem mais alguma coisa que seria legal colocar nessa lista para o planejamento de 2019. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, hein?